J.F. Sabor voltou, gente, dessa oitava edição, o concurso que a gente mais curte aqui na Zona da Mata e Juiz de Fora principalmente. E olha só, esse ano são 30 participantes, 6 categorias, mais de 40 dias para a gente experimentar esse concurso e essas comidinhas deliciosas. E ó, dessa vez você vai usar a visão, o olfato e o paladar. E o coração também, cozinha afetiva. Já, já eu te explico. Vamos junto? E a Fran, presidente da Brasil Zona da Mata, é quem vai contar para a gente sobre essa ideia genial de cozinha afetiva. Conta para a gente, Fran. Então, nós estamos na 18ª edição do J.F. Sabor com o tema cozinha afetiva. Nós escolhemos esse tema para trazer um pouco mais de contato, de prazer com as memórias de um passado, visto que nós estamos numa era muito tecnológica, né? E a comida, ela sempre reúne as pessoas. Quem sabe o celular fica um pouquinho de lado e aí o paladar vem, né? A conversa surte e as pessoas passam a se aproximar. Então, esse foi o foco de buscar esse tema para a cozinha afetiva. Trazer o prazer da alimentação em volta de uma mesa e fazer essa convivência que cada vez mais está ficando distante pelas telas de um celular. Muita coisa interessante dessa vez. Mais de 30 participantes, 6 categorias. Olha, tem drink, tem massa, tem prato principal petisco que eu gosto muito e tem muita coisa gostosa. A variedade, esse monte de coisa que a gente tem para experimentar. Um projeto muito bacana da Brasel aqui em Juiz de Fora e que traz oportunidade de bares e restaurantes de criarem pratos novos. E essa oportunidade de criação, ela é muito legal porque os restaurantes acabam mantendo esses pratos depois nos cardápios. Isso mexe a economia. A gente estava conversando com o prefeito aqui da cidade, o São Almas, como que isso, a gastronomia, e como que esses festivais trazem imediatamente o turismo e a gastronomia, trazem a economia girando. Isso é muito importante. Parabéns o Juiz de Fora, parabéns a Fran, parabéns a gastronomia mineira por estar fazendo esse festival maravilhoso que é o JF Sabor. Eu estou com a Anny Dias, minha amiga, diva Bia. Ela entende tudo de cerveja, gente. E olha, se JF Sabor tem comida boa, vai ter muita bebida também para arborizar. Né, Anny? Com certeza. Eu acho que é um evento que tem a cara de Juiz de Fora. A gente é um polo cervejeiro, tenho muito orgulho de falar isso, mas a nossa gastronomia, na verdade, também não deixa nada a desejar. Então conheçam os restaurantes, são mais de 38 restaurantes envolvidos aí nisso tudo. E olha, tenho certeza que tem um prato que vai se apaixonar, não tem jeito, não é imperdível. O casarim do CDL vai falar para a gente como esse evento, um evento tão bacana no JF Sabor, alavanca, movimenta a cidade. Nós temos que entender que Juiz de Fora precisa de quê? De se tornar um polo, um polo comercial, que o mais difícil nós temos, que é a estrutura. E o empresariado de Juiz de Fora está de parabéns. A estrutura que nós temos é de fazer inveja aqui quem vem. É isso, gente. Juiz de Fora, polo comercial, polo gastronômico também, né? Agora o JF Sabor está começando e você vai experimentar muita comida boa e conhecer vários lugares aqui da cidade. Comércio, bares, restaurantes, boteco, está todo mundo participando. É hora de você visitar. E olha só quem está estreando nesse JF Sabor, gente. É certeza de comida boa. Totonho. Totonho, conta para a gente o que tem de prato legal para o pessoal experimentar. Olá, gente. Beleza? Tudo tranquilo? Uma cachaçinha boa tem lá, mas tem uma costela de boi com purê de batata, com queijo gratinado por cima, que é a coisa mais linda do mundo. É um tempero de vinho na costela, uma coisa diferente, um sabor diferente, mineiro nosso mesmo, mas muito gostoso, tá bom? Venha conferir. E eu vou conferir uma cachaçinha, essa costela dele que não tem igual de Juiz de Fora, palavras dele eu afirmo também. Vamos lá agora. E o legítimo rocamboa de Torres, não pode faltar. Não pode faltar, o mais famoso do Brasil. Nessa nova edição, na 18ª edição do JF Sabores, e com uma característica legal, que é não apresentar um tema específico, mas de buscar que a gente se reconheça em cada sabor que for apresentado por cada bar concorrente, por cada restaurante. E mais do que isso, a gente saber que com isso a gente acolhe também inúmeros outros representantes das cidades do entorno. Então, a grande importância é isso, é celebrar mais uma das grandes características da cidade de Juiz de Fora, no seu poder de acolhimento, com o turismo gastronômico. Olha aquele queijo derretendo ali, gente. O Gustavo vai contar pra gente, estreante do JF Sabor, tem muita comida gostosa, né Gustavo? Pô, demais, demais, cara. Todas as casas trouxeram o que tem de melhor em Juiz de Fora, e a gente aqui no Derretindo fez diferente, lógico. Muito queijo, como sempre, mas trouxemos também um bolinho de pulled, por exemplo, que é uma carne com queijo ralado no meio, sem esquecer do queijo, lógico. E uma novidade, né? Uma coisa diferente dentro do Derretindo Queijo, cara. A gente adora queijo, queijo com tudo, e o Derretindo Queijo entrega isso pra gente. Comida deliciosa, pode experimentar. E é isso aí. Você viu tudo o que tem aqui de bacana. E agora é a sua vez de visitar os bares, restaurantes, pizzarias, e todos os lugares que estão participando do JF Sabor. É muita comida boa, né gente? Eu vou visitar. Agora também vou dar uma paradinha, porque eu quero experimentar o que tá rolando aqui. E você, te espero no JF Sabor. Vamos juntos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!